Agora, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou que o abate de um novo objeto de alta altitude estava sobrevoando o espaço aéreo dos Estados Unidos, foi um sucesso. Tá ligado? O Leó? DJGB, DJGB, DJGB da ZL É o Jipi É o Jipi É o Zerai A NASA tenta esconder Segredo da humanidade A existência de ET E que tem vida em Marte Deixaram vazar o vídeo na TV Logo das naves Invasão extraterrestre Tá pousando nas lajes Oi, eu não quero nem saber De porra nenhuma Se tromba o ET Mulher vai ser igual Vete, taca, buma Vete, vete, taca, buma Vete, vete, taca, buma Vete, vete, taca, buma Taca, taca, voda Oi universo paralelo, onde tem vários planetas Onde existiam outras vidas e as 83% Quentos anos, luz da terra, brotou uma extraterrestre Não quis dominar o mundo, mas abduziu da neve Pra mim passou 5 dias, mas já foram 5 anos Planeta da putaria e as 80 me mamaram Planeta da putaria e as 80 me mamaram Foda! Oi eu não quero nem saber, de boa nenhuma Se trova um ET, mulher, dois igual Petitacabuma Petitpetitacabuma 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 Taca, taca, boda! Gb, Gb2 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 Conhece o Gb, famoso em todo o Brasil Quero o prefeito da aldeira caralho Tá ligado, ô Léo? Ô Léo, ô Léo, ô Léo Zera Gb, 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 Gb2 A ZL, L, 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 L Gb2 Gb2